E aí, pessoal, como prometido, estou aqui no meio do mato, porque hoje é dia de casamento e vocês vão me acompanhar tudo. Vou sair aqui do chalé que eu tô agora e ir lá pro lugar do casamento, que não é muito longe, a gente vai de vã e vou mostrar a mala que eu tô levando. Gente, a gente tá levando essa mala aqui. Por que essa mala desse tamanho é dura, sempre que é só você, né, gente? Sou eu e a minha mãe naquela mala e a minha tia também vai junto, mas os homens vão voltar aqui pro chalé depois. Esse vídeo vai ser mais explicando, mas vocês também vão ver algumas coisas, porque vai ter parte 2, parte 3 e vamos lá. Estamos aqui esperando a vã e é isso. Agora eu vou esperar e quando estiver na vã eu mostro pra vocês. Gente, como eu prometi, né, enquanto a vã não chega eu vou dar um tour aqui pra vocês, bem rápido. Ali em cima tem os chalés maiores, assim, que eu acho bem bonito. Aí aqui nessa porta aqui é tudo mato e lá na frente aqui, ó, que é a saída, o portão. Eu fico nessa porta aqui, a minha tia fica nesse andar aqui e a minha vó lá no andar de cima, que não dá pra ver, gente. Mas esse andar tudo é nosso aqui. A casa toda aqui, gente, é da minha família que tá junto comigo. E é isso, agora volta lá pra vã, tá? Prometi que ia voltar só na vã, mas eu vou mostrar uma coisa que eu tenho muito medo daqui desse lugar. Gente, essa piscina aqui. E essa mata aqui. Gente, essa piscina, eu tenho medo dela, porque assim ela parece muito como uma cena de filme de terror. Vamos voltar lá pra vã. Pessoal, já cheguei aqui na vã, já tô aqui dentro, já coloquei a mão lá atrás e agora eu tô indo. Quando eu chegar lá no lugar que eu vou fazer o que vai ter o casamento, eu mostro pra vocês. Mas isso é na parte dele. Então, beijo.